Você já participou de grandes eventos e tal, faz diferença quando você toca pra muita gente, já que a energia te faz uma diferença? Ó, vou te falar, eu vivi uma situação muito atípica, que eu toquei pra 12 pessoas e ao mesmo tempo pra milhões de pessoas, porque eu toquei no Big Brother. E quando eu toquei pra 12 pessoas, é uma coisa muito estranha, porque você pensa assim, gente, como vai ser? Primeiro que é uma casa grande, a gente vê ali um espaço, como vai ser essa receptividade da galera? Então dá um frio na barriga e ao mesmo tempo pra milhões de pessoas que estão me assistindo de dentro de casa. Então, eu tive essa experiência de tocar pra 12 pessoas, só que ao mesmo tempo, pessoalmente, porém ao mesmo tempo com a tecnologia pra milhões. E foi muito surreal, porque essa galera que tava lá, respondeu tão bem, esse público, né, vamos dizer assim, foi tão carinhoso, caloroso, que eu consegui sentir a mesma vibe, como se eu estivesse num oceano de pessoas, assim. Sim, então foi muito massa, assim, essa experiência e foi um divisor de águas também na minha vida, porque mudou a minha vida quando eu toquei no Big Brother Brasil. Qual BBB você toquei? Foi no BBB 12. E aí depois é ter virado uma loucura. Não, mudou totalmente, assim, eu tinha um cachê, tipo, eu tive um cachê, sabe quando o cachê cresce assim, seis vezes mais, ou mais, não sei. Você ficou milionária. E eu tocava de terça a domingo, porque era uma época que tinha festa demais, era normal ter muita festa, até dia de semana, sabe, as pessoas saíam dia de semana. Eu tocava de terça a domingo, quarta a domingo, às vezes dois, três shows num dia, tudo cachêzão. Minha mãe, a gente só tirava pedido, a minha mãe que organizava a minha agenda. Era uma loucura. Era Tássia. E a gente nem tinha visão empreendedora, eu não tinha visão de ganhar dinheiro, se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, nossa senhora. Você acha que você tinha... Eu ia ter conquistado muito mais coisas financeiramente falando, sabe. Porque você torrou muita grana, assim, com isso aí? Não, não, eu acho que eu... Não. Deixou de ganhar. Eu acho que eu... É, assim, não é deixar, eu acho que eu não aproveitei da melhor forma possível, mas também não me arrependo, mas eu sou... Porque, assim, o mundo da música, ele é muito caro. Você lançar uma música, um clipe, sabe, porque não é só você fazer um clipe. O clipe, você tem uma produtora, aí você tem que fazer a produção daquele cenário, aí você tem que pagar a equipe de filmagem. Tem que impulsionar a música, tem que... Aí você, edição, nananã, impulsionamento, se você quer que a música bomba. Nem todo clipe meu eu impulsionei, por exemplo, por causa de falta de grana. Mas tem que fazer, né? Você pega, por exemplo, o Gustavo Lino, o Stologaça... 40 milhões por mês de impulsionamento. São milhões de reais por mês que esses artistas... Que já são renomados, já estão ranqueados, né? Assim, já tá no ranking, já tá no radar e investe pra não sair. Mas se parar de impulsionar o cara sai, não tem como, tem que estar todo dia. Então eu não tinha essa visão. E eu, quando eu toquei no Big Brother, eu não era produtora. Eu só era DJ. Eu ainda não era produtora musical. Eu sou aquela menina da pista que foi pro palco. E numa era que não existia DJ mulher, praticamente. Era muito homem. Então, foi muito novidade. E eu tava surfando ali naquela crista da onda. E eu não tava vendo, não tive uma visão, sabe? Então, eu ia te perguntar como você parou lá dentro do Big Brother? Eu fui pra Ibiza. Eu toquei... Nossa, lá é o negócio, hein? É, eu toquei num dos maiores clubes do mundo. Uma das maiores referências do mundo como DJ. Foi lá na... Na verdade, eu fiz um turno em Ibiza. Não, esqueça. Eu não quero saber como você foi no Big Brother. Eu quero saber como você parou lá em Ibiza. Não, eu vou te contar. Essa história é muito interessante. Eu fui fazer uma turnê na Europa. Aí, um dos lugares que eu fui na Europa foi Ibiza, na Espanha. E lá eu toquei no Privilege Ibiza. Numa festa que se chama The Face of Ibiza. E eu conheci o Otávio Fagundes, que é o dono do privilégio daqui do Brasil. E aí eu toquei em vários outros clubes lá de Ibiza também. Conheci vários artistas. Enfim, eu tirei uma onda lá em Ibiza. Foi muito legal. E quem me proporcionou tudo isso foi, na época, o empresário que eu tinha da Play... Play... Agência Play, que era de Balneário Camboriú. Ele era meu empresário. Na verdade, ele era o meu... A gente não usava essa expressão empresário. Ele era, tipo, o meu agente. Porque eu fazia parte do casting de artistas da agência dele. E aí foi... Eu tinha um projeto de mulheres que chamava Female Angels. Era eu e mais duas meninas. E nós fomos... Eu fui pra Ibiza tocar com Female Angels. E o Gabriel Rossato, que nos levou pra lá... Ele era muito bem relacionado. Tinha esses contatos. Tocamos muito, assim, ganhando caixa em euro, assim. Que bacana. Foi de graça, não. Porque o povo ainda fala... Não, não foi. Ganhando benzão. E aí... Eu tenho orgulho de falar isso. Porque, assim... É muito bom ser valorizada, assim, sabe? E ali... E numa época que você rompeu barreiras. Não, eu não era ninguém, entendeu? Rompendo barreiras. Não tinha DJ mulher, né? Não, não. Mas existia DJ mulher, mas não era algo... Como hoje. Que é comum a gente ver. É comum. Antes era muito incomum. Eram raras as mulheres que existiam no Brasil. Em Uberlândia, eu fui a primeira DJ mulher a se destacar no mainstream. Que é o... Tem um underground mainstream, né? Eu fui a primeira mulher a se destacar no mainstream. Depois de mim, vieram essa leva de DJs. Mulheres. Porque elas foram despertando vontade de tocar. Você abriu o porto, né? Com certeza. Você inspirou um monte de gente. Com certeza. Você virou muita gente. Tinha amiga minha que perguntava... O que que você acha de virar DJ? Eu amo, bora. Minha melhor amiga, que é personal trainer, falava... Rafuda, vira DJ. Vamos virar DJ. Nós vamos montar uma dupla. Vamos juntas. Vamos juntas. Ela chegou a fazer curso comigo. Só que ela não tocou comigo para os namorados dela. Acredita? Aí ela largou e eu continuei. E aí... Lá em Ibiza, eu conheci o Otávio Fagundes. E... E o Otávio, ele é muito amigo do André Marques. Que é... DJ. Foi ator, apresentador da Globo hoje em dia. E ele era DJ. Hoje em dia, ele não está discotecando mais. Mas ele era DJ na época. E eu conheci o André Marques. A gente foi para a formenteira de barco. Foi eu, o André, com o Otávio, as minhas amigas, as mulheres deles. E foi... A gente ficou muito amigo lá. E... Aí um dia, ele me chamou no WhatsApp. Falou assim... Japa, o Bonin está querendo uma... Está querendo uma atração diferente que DJ mulher e tal. Só que ele quer um projeto. Não quer só uma, não. Aí eu falei, why? E eu estava tendo um problema muito sério com o meu empresário já. De problema de desacordo. Ele estava... Ele não cumpria com os acordos que nós tínhamos. E toda... Não só eu, mas todas as minhas amigas também. Estava todo mundo já falando. Nós vamos desmanchar o Femeio Endos. Então a gente desmanchou, de fato. Até aí você sofreu também problema com o empresário. Muito. Até tipo assim, ele queria realmente... Ele ficou muito tempo me devendo. Sabe quando a pessoa não quer pagar? Mas aí depois de muito... Por muito custo. Acho que ele não aguentou mais eu no pé dele. Pagou. Mas assim, foi um transtorno mesmo. Mas aí como eu falei... Cara, o Femeio era um projeto dele. Não era um projeto nosso. Era um projeto dele. Gente, ele ganhava muito dinheiro com o Femeio. E pagava pra nós um salário mesmo. Baixinho. E por isso que a gente achava injusto, sabe? O modo como era e tal. Porque ele não nos valorizava. E aí a gente desmanchou. E quando ele me chamou, eu falei... Cara, não tem projeto. Eu não vou levar o Femeio. Porque o Femeio não é meu, não é das meninas. Aí eu chamei a Morgues, que era a minha amiga. Que era do Femeio. Falei, Morgues. E assim, a gente é muito amiga. Muito. Amiga até hoje. Falei, Morgues. Aconteceu isso, isso e isso. E aí? Até 5 horas da manhã. Isso foi a noite que aconteceu esse bate-papo com o André Marques. A gente criou um projeto, uma dupla, um duo. Morgana e Itácia. Até 5 horas da manhã. E a gente não sabe fazer nada. A gente colocou no Facebook. Alguém sabe fazer PDF. Sabe assim? Porque não existia. Não é igual hoje. Todo mundo sabe fazer... Mexer em PowerPoint. Não tinha. Aí um cara, se eu não me engano, ou ele era de Rondônia ou do Acre. Alguém, lá dessa parte de cima do Brasil, respondeu pra nós. E fez pra nós o projeto. A gente mandou material, mandou texto. 5 horas da manhã, tava pronto. Mandei pro André André. Aqui, ó. Esse aqui é o material do Morgana e Itácia. Foi aprovado. Você não tinha contrato. Não tinha media kit. Não tinha nada. Esse media kit, quem fez foi esse menino. Que eu nem sei o nome dele. Caramba. Se eu tiver assistido... Obrigado. Te amo. Mas assim, foi muito encamaradagem que a gente tava desesperada. Eu e ela que foi fazendo assim na... Sabe assim? Na amadoria, assim. Total. Seu empresário deve ter ficado putaço, né? Não, porque ele não era mais meu empresário. Foi depois de um tempo. Você já tinha desligado. Ah, tá, tá, tá. Exatamente. Não tinha nada. Não, já tinha muito BO. Muito BO mesmo. Já tava totalmente desligado. Mas é aí que ele passou raiva. Minha mãe já estava cuidando da minha carreira. Minha mãe já, assim, tava tomando assédio pra me ajudar. Porque eu precisava de alguém pra me ajudar. E aí foi isso. Foi o duo Morgan e Tassi. E a gente virou o duo, a sensação do Brasil. Todo mundo queria o duo e o Morgan e Tassi. A gente tocou juntas muito tempo. Só que a Morgana, ela é mais underground, sabe? Hoje ela só toca tecno. E era comercial. É DJ Morgana até hoje. DJ Morgana. Ela é de Goiânia. E tem... E aí E aí E aí E aí